Há 10 anos que tu é colecionador de reggae? Eu não. Eu gosto de reggae, mas não sou colecionador. Então eu vou fazer uma homenagem a todos os colecionadores de reggae. A todos. Sem exceção. Pelô de colecionador. Uma pancada. Te liga! DJ Mr. Fox, tocando a sua mente e seu coração. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.